Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O teu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar tua fé Até desistir Pode ser grande o teu problema Mas eu sou maior que tudo Acalma esse vento forte E te ajuda a prosseguir Como ajudei Meus servos outrora Não abandona Quem me clama e chora Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu acalmo o mar Estou na sua frente Eu sou o teu Deus 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 Eu sou o teu Deus